Bem-vindos pessoal ao curso de Bolsa de Valores, Forex e Mini-INX gratuito. São análises de longo e médio prazo e estratégias de Day Trade, Swing Trade e Position Trading que você aprende gratuitamente nesse curso diário para Bolsa de Valores com ações, Forex e Mini-INX no mercado futuro. Nosso website www.traderprofissional.com.br Nossa homepage tem esse banner aqui pessoal, o principal, que é o curso de teste gratuito. Então nesse banner você clica aqui e você se cadastra porque toda vez que sair um vídeo novo, quase todos os dias de segunda a sexta tem, você ficará atualizado com vídeos de primeira qualidade. Meu nome é Leandro Santos, sou diretor do Instituto Trader Profissional, sou trader profissional, administro capital para terceiros também, sou programador desenvolvedor, quem desenvolveu o site e o sistema e o software Speed Risk Manager foi eu mesmo, e também entendo muito sobre programação neurolinguística, se quiser saber mais sobre mim, você clica aqui em Quem Somos Nós e leia o conteúdo institucional. Bom pessoal, vou fazer a análise da Petrobras e também para o gráfico diário vou fazer a análise e também vou fazer uma análise day trade aqui para o pessoal, certo? E que dê uma operação lucrativa, eu vou falar algo que muita gente tem dúvida e é um problema que acontece frequentemente com os day traders, e eu vou falar a realidade para vocês e também para vocês escaparem dessa armadilha, certo? Bom, em resumo, gráfico diário Petrobras se encontra em tendência de baixa. Ah Leandro, mas subiu, então quer dizer que eu tenho que comprar aqui? Tem um candle de indefinição aqui, esse candle aqui, esse padrão de candlestick, padrão raro, chamado de ave migratória de alta. É... Bullish Homing Pigeon, em inglês, não sei se eu estou pronunciando corretamente, mas é ave migratória de alta que se chama, e realmente fez a explosão conforme o padrão de candlestick indicava, certo? A Petrobras se encontra em tendência de baixa, por quê? Está abaixo da price trend line, nosso indicador da metodologia Reversion Profits. E a gente sabe que estatisticamente quando o preço se encontra acima da price trend line, faz movimentos ascendentes. Então eu não vou operar vendido aqui. E abaixo da price trend line faz movimentos descendentes. Então eu não posso operar comprado aqui. Isso é estatístico, isso tem vários gráficos, tanto no mercado forex cambial, tanto no mercado futuro, com boi gordo, com milho, isso acontece. Então é uma estatística comprovada. Então eu não vou comprar aqui, porque a tendência está de baixa na Petrobras. Só que tudo que cai, sobe um áudio. Nada na bolsa vai cair para sempre. E a Petrobras, ela fez esse movimento autista e agora se encontra abaixo da price trend line e pode até dar um sinal de venda. Dá até para operar no aluguel de ações no swing trade na Petrobras. Só que pela nossa metodologia, tem que aguardar o tempo correto. E nos 60 minutos, era provável que aconteceria essa correção. Por quê? Veja que a nossa metodologia indica, pessoal, pela análise dos padrões de candlesticks, assim como pela análise também de divergência. A nossa metodologia Reversion Profits contém o indicador Profits line e indicou uma divergência exatamente nesse fundo. Fez esse fundo, fez esse fundo e fez a divergência lá na Profits line, que é a linha amarela, é um indicador. E aconteceu exatamente na linha branca, que é a wall line inferior, que é uma zona de reversão de movimento. Sempre que o preço bate aqui, se faz uma divergência na Profits line, tende a fazer uma forte correção. Por isso que se chama Reversion Profits, é uma metodologia que contém essas tecnologias. Então, veja a combinação e a harmonia de análise entre os gráficos. O gráfico de 60 minutos indicou essa divergência, que a tendência já estava fraca, e no diário fez a ave migratória de alto. Esse padrão de candlestick aqui, vocês podem procurar no Google, ou em livros de candlestick, vocês vão ver isso, que é uma ave migratória de alto. E fez a explosão, certo? Com base nisso aqui, o day trading, então vamos entrar no day trade. Então veja, pessoal, que eu não fiz essa operação day trade, mas tudo que eu estou falando aqui é natural, não tem script, eu não estudei antes. Eu percebo todos esses detalhezinhos, que dá um poder de decisão com base em uma determinação, interpretação da posição e direção do mercado, assim como cálculo da probabilidade de algo bom acontecer para o trader, e o trader faz, se arrisca, e consegue ganhar talvez ou não, porém quando ele ganha, ele ganha uma boa grana. E essa habilidade, essa maestria em fazer tudo isso, perceber todos esses detalhes, exige muita experiência. O meu curso indica para você, é um guia para você ter essa habilidade operacional. Então a gente tem 60 minutos indicando divergência, o diário com esse padrão da ave migratória de alta, certo? E também outro detalhe, que já era um final do movimento de queda, porque a gente sabe que pela teoria dos pivôs, essa onda aqui vai repetir a partir do... Essa onda aqui vai repetir... Vamos pegar aqui... Essa onda vai repetir a partir do seu topo. Confirmado. Quando faz o pivô de baixa, fez a onda 1, 2, a onda 1 vai ser projetada a partir do topo, confirmado que é esse ponto, a partir do rompimento. Rompeu aqui, nós projetamos isso. Ultrapassou essa dimensão e fez o padrão de candlestick, certo? Então, todos esses detalhes aqui, eu já estou analisando agora. Totalmente natural, não tem script. E o meu curso, ele ensina você a desenvolver essa habilidade. E nos 5 minutos, como 60 indicou que pode explodir, como o gráfico de diário estava com o padrão de candlestick bonito lá, olha só a oportunidade que a gente pode se arriscar aqui. Então, o que eu falo, pessoal? Vamos dizer que esse mês, eu tive uma lucratividade na Petrobras, de... Estou com uma lucratividade, já é o início do mês também. Mas vamos dizer que eu já ganhei um trade antes. E eu me arrisco por apeleração 0,5%. Eu posso estar me arriscando 0,6%, 0,7%, porque existem vários padrões que indicam que pode dar uma explodida. E no mínimo, eu posso zerar o risco. Certo? E a nossa metodologia indicou para a gente estar fazendo a entrada operacional aqui na média móvel. E lembrando que a nossa metodologia ela sofre também constantes... Constantes não. Mas quando há um melhoramento, é feito testes, comprovado, e a gente melhora a metodologia. E nós temos sinais nas médias móveis que eu descobri, que são específicos sinais que geralmente dão mais certo do que qualquer sinal de compra ou venda. Que é chamado de Eagle Signals, que eu chamo estes sinais. Então, esse curso ainda está em desenvolvimento, mas vai ser colocado no EAD isso também. E quando a metodologia é melhorada, você que comprou o curso vai receber de graça todos os detalhes das melhorias. Certo? Houve, então, ponto de compra, que fez um padrão de candlestick em definição, e houve a explosão e a gente sairia nesse fundo confirmado aqui. A gente teria tido um lucro aí de mais ou menos 2,68% nessa operação, seguindo a tendência no gráfico de 5 minutos. Mas veja a harmonia de análise do gráfico de 60 e de AAD. Então, muitas pessoas vão falar assim, Leandro, mas você falou, ensinou direitinho pra todo mundo. Os caras vão pegar o seu vídeo do YouTube e vão começar a ganhar dinheiro e não vão comprar o seu curso. Não. Isso não vai acontecer. Porque não é. Cada dia é um padrão diferente. Cada dia é uma análise diferente que você tem que fazer. E você tem que ter essa habilidade que eu tive agora, de fazer naturalmente, sem script. Ter toda essa percepção de todos esses detalhes, candlesticks, divergência e tudo mais. e perceber a força do mercado e se arriscar com a inteligência. Então, não adianta eu falar aqui pra vocês. Tem manejo de risco. Tem várias técnicas que você tem que saber. Tem várias, centenas de armadilhas que você tem que saber escapar. Pra você ganhar dinheiro no mercado. Certo? Fora também o emocional. Então, por isso que eu revelo muita coisa. Ajudo muitas pessoas. Mas mesmo assim, é insuficiente. Porque é necessário um curso profissional. Com todos os detalhes. Com todo o suporte. E além disso, um acompanhamento que eu faço também. Pra quem comprou meu curso. Pra sempre, ele pode me mandar dúvidas. Que eu vou responder pra ele. Certo? Bom, agora o assunto do dia mesmo. É que eu quero falar aqui sobre day trade. Então, uma dúvida que é uma dúvida provavelmente de muitas pessoas. Pelo menos iniciantes e até experientes. É o seguinte. Leandro. A pergunta do nosso amigo aqui. É o seguinte. Leandro. Eu ganho. Eu tenho um método próprio. Eu ganho dinheiro. Como day trader. Mas, quando eu tô ganhando. O mercado. Várias vezes já aconteceu. Já faz oito meses. Mais de dois anos que ele opera. E ele tá conseguindo ganhar mais ou menos com consistência no último ano. E eu estou com... De oito meses que eu estou operando. Pelo menos uns quatro meses eu ganhei cerca de 5% e perdi tudo. Ou fiquei com uma mixaria de lucro. Porque eu perdi a maioria do que eu já ganhei. E muitas vezes eu cheguei a ganhar 4,5%. 5% e cheguei a ficar com um negativo no final do mês. Então, parece que o mercado está me perseguindo. E eu já passei por isso. Você que tá me ouvindo. Já passou por isso também. Então, pessoal. Primeiro lugar. Pra cada mil... Você quer ser day trader? Você acha que é fácil viver do mercado financeiro? Cada mil pessoas que entram pra ser day trade. Só 5 fazem sucesso. E 995 quebram. 5 dividido por mil. A gente tem aí... É... Meio por cento, é isso? Vamos multiplicar por 100 aqui. É meio por cento. Só meio por cento... É... Consegue... Ter lucro. Conseguir vencer no day trade. E 99,5% se eu tô fazendo o cálculo certo. Que 99% arredondando. Quebram no day trade. Isso é uma estatística. Tá? E já aconteceu comigo por muitos anos. Certo? Eu ganhava 3%. 2,5%. E depois o mercado ia tomando um monte de stop, um monte de stop e perdia tudo. Se você está tomando um monte de stop. Tô tomando stop, tomando stop, tomando stop. Você continua. Claro que você tem que saber tomar stop. Tem a quantidade de operações que você tem que se arriscar e tal. Tem o manejo de risco. Todo um conceito que você tem que entender. Mas o problema é... Se eu estou perdendo, eu posso continuar a operar. Agora, se você está ganhando. Se você já ganhou uma certa quantia. Por exemplo, 5%. Você ganhou 5%. Você não pode, cara. Continuar operando até um certo... Se você perdeu uma certa quantia desses 5%. Então, eu tenho a seguinte regra que você pode criar a sua. Não é uma regra especial, científica, que você tem que usar. Se eu ganhei 1%, eu continuo operando. Se eu perder os 1%, não tem problema. Se eu terminar negativo, não tem problema. Por quê? 1% é muito pouco ainda. Tá? Agora, 3%. Ganhei 3%. Tô com 3% de lucro líquido, lucro no bolso. Fiz operações e ganhei. Tá no bolso o dinheiro. Eu deixo o mercado tirar de mim 1,5%. Então, eu perco 1,5%. Vou ficar com 1,5%. Paro de operar no mês. Por exemplo, fiz os primeiros dias desse mês. Duas operações e ganhei 3%. Daí, eu fui operando até o dia 10% e esses 3% se reduziram para 1,5%. Não faço mais operações. Tiro férias. Tiro férias. E no mês que vem, eu continuo. Então, tem uma meta por mês que é ganhar o máximo que eu posso. Mas, reter, ou o que a gente pode falar assim? A gente pode falar de uma maneira mais técnica. Que é impedir que o mercado tire de mim o que eu já ganhei. Uma parte do que eu já ganhei. Garantir uma parte do que eu já ganhei. Essa é a palavra certa. Ter a crença de que eu vou garantir uma parte do que eu já ganhei. 3% eu ganhei. Vou garantir 1,5%. Então, continuo operando. Cheguei na minha garantia de 1,5%. O mercado levou de mim dos 3% a metade. Paro de operar. Ganhou 5%. Então, você deixa o mercado. Se for possível continuar operando, você continua para ganhar mais. Mas, se o mercado desse 5% reduzir seu lucro para 3%, você para no 3% e tira férias. No mês seguinte, você continua. Então, quando eu comecei a fazer isso, isso é essa palhaçada que acontece inevitavelmente. Você faz papel de palhaço, literalmente. Porque você trabalha, 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 ganha 5%. Daí, você continua operando. O mercado vai te dando stop, te dando stop, você perde tudo. E, se você perdeu dos 5%, você perdeu e chegou até 1%, tudo bem. Mas, ainda é ruim. Porque você deixou o mercado levar muito do que você já ganhou dele. Mas, quando você fica... Você estava com 5% e deixou o mercado te levar aos 5%. E você ficou 2% negativo. Realmente, é um inferno emocional para a grande maioria das pessoas. Certo? Então, vocês já sabem. Então, que agora no day trade, você que está entrando no day trade. Primeiro, tem que ter uma metodologia, tem que ter uma estratégia. Mas, principalmente, você tem que ter uma garantia de ganho por mês. Se você já ganhou. Se for 1%, é muito pouco, né? Você não tem porquê. Se você perder, deixar o mercado levar... Se a sua estratégia deixou o mercado levar esses 1% que você já ganhou, você continua operando. Faz parte. Porque é muito pouco lucro para você também querer garantia. Mas, a partir de 3%, 5%, você tem que fazer alguma coisa para garantir uma parte que você já ganhou. Você deve garantir essa parte que você já ganhou. Porque já está no seu bolso. E a maneira é parar de operar quando você atinge essa garantia a partir de um lucro que você tinha. E foi reduzido por stops que você foi tomando ao longo da sua jornada operacional. Ao longo do mês. Então, isso é um segredo muito significativo. Quase ninguém fala isso por quê? Ah, o cara vai parar de operar na garantia. Vai botar lucro no bolso. Mas, eu sou corretor, sou assessor e sou analista. E tenho que fazer a corretora ganhar a corretagem. Daí, o cara não vai querer falar isso para você. Ele quer que você opere. Ele quer que você ganhe o máximo que você possa. Ele pode até ter boa intenção. Mas, o problema é que não é interessante você se arriscar a devolver tudo que você ganhou. Mas, para corretor e assessores, eles querem ganhar a sua corretagem. Infelizmente, anti-eticamente, como o lobo da bolsa, igual o filme lá de Wall Street. Que é com o Leonardo DiCaprio e tal. Vocês assistam lá quem não assistiu. É isso aí. Os caras são lobos mesmo e querem a sua corretagem. E, estou aqui conscientizando você para perceber que não é assim. Então, mais uma vez, mil pessoas que entram no Day Trade, cinco fazem sucesso. E essa armadilha aqui, quase ninguém conhece. Quase ninguém mesmo, tá? Então, guarda isso aí. Porque é de muita valia essa consciência, certo? Bom, então, meu tempo acabou. E espero que vocês tenham gostado da videoaula. 11h16, estou atrasado hoje. Tive muito trabalho e ainda tenho que trabalhar até umas 3h da manhã. Era hoje para eu estar saindo aí, ir para a festa e tal. Mas, só amanhã mesmo. Porque eu tenho muita coisa para fazer. Se você gostou do vídeo, pode compartilhar com seus amigos. Vou agradecê-lo. Dá um joinha, se for possível, também para me ajudar. Ajudar o canal a crescer. E até mais. Bom final de semana. Tchau. 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 Tchau.